Confira agora aqui no canal Notícias do Momento, ônibus que transportava banda de Lucas Lucco é assaltado ao retornar de show. O ônibus que transportava banda do cantor sertanejo Lucas Lucco foi assaltado durante a madrugada desta quinta-feira. O fato ocorreu na BR-365, próximo a Indianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia de Patos de Minas sentido a Uberlândia. Dentro do ônibus estavam 19 pessoas. As vítimas contaram para a polícia que os criminosos se aproximaram em um carro de cor prata e fecharam o ônibus na altura do quilômetro 560. Depois de obrigar o motorista a parar, dois ladrões armados entraram no veículo e anunciaram o roubo. O cantor Lucas Lucco não estava no ônibus. Os criminosos levaram três instrumentos musicais, celulares e notebooks dos passageiros. Ninguém ficou ferido. Os dois assaltantes desceram e entraram no carro, fugindo sentido à Rodovia Federal novamente. A Polícia Militar também foi acionada e os rastreamentos continuam na tentativa de localizar os ladrões. As informações são do Portal de Notícias G1. A Polícia Militar também foi acionada. Os dois assaltantes desceram e entraram no carro.